Olá meus amigos, sou o Arthur Miranda e vou dar mais uma dica de direitos humanos. A nossa dica de hoje vai ser sobre as fases da incorporação dos tratados. É um termo que às vezes cai dentro da matéria de direitos humanos. Deixa eu abaixar o webcam aqui, deixar ela aqui em cima, na verdade, e vamos para os nossos slides, tá bem? Coloquei aqui a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, deixo meu Instagram aqui embaixo para quem quiser mandar mensagem, tirar dúvida, fique sempre à vontade. E eu trouxe aqui as quatro fases conforme a doutrina do professor André de Carvalho Ramos, que é um grande doutrinador na área de direitos humanos. Mas faço uma ressalva de que a incorporação de tratados é uma matéria afeta a direito internacional público. E lá ela costuma ser abordada às vezes até com mais fases do que essas quatro fases, mas para direitos humanos essas quatro fases aí são suficientes. A gente tem aí a assinatura, a aprovação congressual, a ratificação e a promulgação. A assinatura nada mais é do que um aceite precário em relação ao texto do tratado, né? E gera o efeito aí simples de deflagrar aí o procedimento de incorporação de tratados. Quem pode assinar, a gente vai ter o chefe de estado ou chefe de governo, a gente vai ter ministro das relações exteriores, aí a gente vai ter o respectivo embaixador ou representante permanente junto a determinado órgão. Além disso, é possível que o chefe de estado ou chefe de governo conceda aí a carta de plenos poderes a determinada pessoa, determinada autoridade e essa pessoa vai poder sim assinar um tratado. Ele é chamado de plenipotenciário, que é o detentor da carta de plenos poderes. E eu trouxe aqui abaixo o dispositivo da Constituição Federal, que menciona a assinatura, mas utilizando a expressão celebrar, né? Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional e é uma competência privativa do Presidente da República. E agora a gente tem a outra fase, que é a aprovação congressual. Ela nada mais é do que a aprovação do Congresso em relação ao texto assinado, celebrado aí pelo Poder Executivo. Ela pode ser feita com reservas e aí, havendo reservas, o Poder Executivo só vai poder ratificar o texto respeitando as reservas, né? E os efeitos é basicamente também permitir aí o prosseguimento das demais fases de incorporação dos tratados, né? Sem a aprovação a gente não consegue ter a ratificação e a promulgação. E o Congresso é obrigado a aprovar um texto que foi assinado pelo Poder Executivo? Não, não é obrigado. Tem prazo para o Poder Executivo encaminhar ao Congresso Nacional ou para o Congresso Nacional aprovar? Não, também não tem. A gente tinha um prazo, se eu não me engano, na Constituição Federal de 67 de 15 dias. Nem vou anotar aí no slide para não gerar dúvidas, mas fica aí como mera curiosidade. E eu trouxe o dispositivo da Constituição Federal que fala aí que é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. A gente tem a fase agora da ratificação, que nada mais é do que o efetivo compromisso perante a ordem jurídica internacional, né? E com isso a gente também pode dizer que esse é o efeito, né? Que é obrigar o Estado perante a ordem jurídica internacional. E é possível se ratificar com reservas também, né? Podem ser reservas além das reservas feitas pelo Congresso Nacional. O que o poder executivo não pode fazer é ignorar as reservas feitas pelo Congresso Nacional, mas pode apresentar outras reservas. E o presidente é obrigado a ratificar, tendo em vista aí a aprovação congressual, tendo em vista a prévia assinatura. Não, não é obrigado a ratificar. E tem prazo pra isso? Também não temos prazo pra isso. E a Constituição Federal não tem dispositivo específico sobre isso. E promulgação, o que é? A promulgação nada mais é do que o ateste de validade, de existência da norma, né? E gera os efeitos perante a ordem jurídica isso daqui era pra ser um U, né? Jurídica interna. E se a gente tem a ratificação gerando efeitos perante a ordem jurídica internacional, a promulgação gera efeitos perante a ordem jurídica nacional. Eu vou colocar, tirar o interno aqui, pra colocar nacional, melhor. É obrigatória a promulgação? Não. Não é obrigatória. Mas é bastante criticável haver a ratificação e o presidente não promulgar o que for ratificado, né? Mas não há essa obrigação. E entende-se que, de fato, é necessária a promulgação para que se gere efeitos perante a ordem jurídica nacional. E há prazo para a promulgação depois de ter ocorrido a ratificação? Também não há prazo. E não há dispositivo da Constituição Federal sobre a promulgação. E, Arthur, depois de todas as quatro fases, o tratado vai estar em vigor? Depende. Eu cito como exemplo aqui, trouxe um exemplo do texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que traz uma cláusula, um artigo que é comum, que fala que a Convenção vai entrar em vigor no trigésimo dia após o depósito do vigésimo instrumento de ratificação ou adesão. Ou seja, hipoteticamente é possível que o Brasil tenha passado por todas as fases de incorporação, mas a Convenção ainda não tenha tido as ratificações necessárias para que ela entre em vigor. E aí o tratado não vai entrar em vigor, por quê? Por causa de uma cláusula, de um artigo aí da Convenção do tratado dizendo que há necessidade de mais ratificações ou adesões. Então a resposta aqui é depende. O tratado vai estar em vigor depois dessas quatro fases? Depende. Se houver um artigo assim e ele não tiver sido cumprido, não houver tais ratificações, aí não vai estar em vigor. Trouxe aqui um exemplo de tratado, para a gente ver aí as datas, simplesmente como exemplo mesmo, a própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi assinada, celebrada em dezembro de 2006, foi enviado o texto ao Congresso por meio de mensagem em 27 de setembro de 2007, foi aprovado pelo Congresso em 10 de julho de 2008, foi ratificado em 1º de agosto de 2008 e houve o decreto de promulgação publicado aí em 26 de agosto de 2009. Isso daí eu só trouxe para a gente exemplificar, visualizar datas aqui de todas as fases que eu acabei de tratar com vocês. E com isso a gente encerra a nossa dica, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, meu Instagram tá aí, estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima dica.